Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és chico de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia mudarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Tu és signo de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás Pois eu sei que vivo estás E um dia mudarás Do céu pra nos buscará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Onde temerei Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Vem Jesus, vem Jesus Maranata ora, vem Senhor Maranata ora, vem Senhor Jeová é o seu cavaleiro Que cavalga para vencer Todos os meus inimigos Cairão diante de mim Cairão diante de mim Jeová é o seu cavaleiro Que cavalga para vencer Todos os meus inimigos Cairão diante de ti Cairão diante de ti Não fale encantamento Sobre tua vida, meu irmão E sabe a benção do Senhor A força dos teus opressores Nunca te alcançarão Existe uma nuvem de glória Existe uma chama que ardei No teu arraial Ouvem-se-viva de jubilô No teu arraial No teu arraial Ouvem-se-viva de jubilô No teu arraial Ouvem-se-viva de jubilô Você pode ficar de pé Sinta-se à vontade Aleluia E você pode ficar de pé Ouvem-se-viva E você pode ficar de pé Sinta-se-viva de jubilô Aí você pode ficar de pé Em qualquer pulpão É muito importante Você pode ficar de pé A branca Em qualquer lugar Ouvem-se-viva de jubilô O erro vivo viveu entre nós Filho do homem, reino de Deus Curando os enfermos, curando os cativos Era chegado, reino de Deus Foi humilhado, tão rejeitado Pelos seus, ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem diz em que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Seu Espírito me revela quem tu és Fugido de Deus Tu és o Cristo, filho do teu vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, filho do teu vivo Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Oh 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 Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado Pelos teus, ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela quem tu és Fugido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre essa rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual não há Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre essa rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável, outro igual Outro igual não há Outro igual não há Outro igual a ti não há Jesus, Jesus Oh, oh, oh Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, Tu és o Cristo Ressuscitado dos mortos, outro igual não há a Ti Outro igual não há a Ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Teu nome é santo Outro igual não há Boa noite Boa noite Vamos dar início à solenidade de formatura dos 25 homens e mulheres formandos do Centro de Treinamento Bíblico Rema Mossoró 2016 Pedimos a todos que se coloquem de pé Faremos agora uma oração em abertura a esta solenidade Senhor nosso Deus e nosso Pai Estamos aqui, Pai Pra Te honrar Pra Te agradecer Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti Colocamos diante de Ti, Senhor, cada pessoa Que nós não saiamos da mesma forma que entramos aqui Mas possamos sair mais acrescidos da Tua Palavra Com mais conhecimento de quem Tu és, Pai Nós Te agradecemos E declaramos que esta noite será uma noite de alegria, de regozijo Para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus Amém Para compor a mesa diretora dos trabalhos Nós recebemos neste instante o paraninfo da turma O reverendíssimo Darren Ray Supervisor do Ministério Verbo da Vida E pastor-presidente da igreja em Sergipe Reverendíssima Aurélia Carolina Falcão Soares Costa Diretora do Centro de Treinamento Bíblico Rema Mossoró Reverendíssimo Jackson Jonas Silva Costa Pastor-presidente da igreja Verbo da Vida em Mossoró Reverendíssima Shirley Margarete Vento de Lima Professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema Reverendíssimo Humberto Luiz Dantas Cataldo Professor do Centro de Treinamento Bíblico Rema Convidamos também para tomar assento à tribuna de honra O reverendíssimo Ricardo Sérgio Arruda Pastor-presidente da igreja Verbo da Vida em Meireles Reverendíssima Maria Carmen Bezerra Professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema Passamos agora a entrada das bandeiras representativas Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tentaram impedi-los de prosseguir, mas aprenderam a vencê-las através da prática da sua fé. Cada um deles desenvolveu um conhecimento mais profundo acerca de si mesmo. O que são, o que podem e o que têm, de acordo com a Palavra de Deus. Durante o ano letivo do Centro de Treinamento Bíblico Rema, dedicaram-se a conhecer as doutrinas básicas da Bíblia, fazendo delas o fundamento para o seu crescimento espiritual. Também foram instruídos sobre como devem se conduzir quando estiverem numa posição de submissão e de autoridade. Aprenderam ainda a serem guiados pelo Espírito de Deus que neles habita. Todos têm experimentado a fidelidade do nosso Deus. E expressando sua gratidão, empenham-se em conhecê-lo e agradá-lo mais a cada dia. Enfim, entenderam a realidade de sua nova natureza em Cristo e como devem desfrutar dela vivendo à altura do que são, filhos de Deus. Passaram a discernir e a desejar as manifestações do Espírito Santo através de suas vidas. Senhoras e senhores, convidamos agora os 25 formandos do Centro de Treinamento Bíblico Rema Mossoró, que concluíram satisfatoriamente os dois anos de curso. Estes são os homens e mulheres que, junto aos demais membros do Corpo de Cristo, darão continuidade ao Livro de Atos, realizando as obras daquele que os enviou, com demonstrações do Espírito e do poder. Eles aprenderam a deixar a luz da Palavra brilhar através de suas vidas, tornando-se luzeiros deste mundo, filhos de Deus irrepreensíveis, no meio de uma geração carente por salvação. Por dois anos, cada um deles foi influenciado pela unção presente na vida de cada professor, aprendendo dela para sua edificação. Com o conhecimento adquirido, estes formandos devem servir de exemplo a todos, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Música Música Eles puderam conhecer mais o caráter de Deus Aprendendo como agradá-lo e seguir o seu plano para suas vidas Aprenderam a história de homens e mulheres que dedicaram suas vidas a fazer a vontade de Deus Um estímulo para que vivam no presente século de forma sensata, justa e piedosa Eles estão prontos para serem de fato sal da terra, luz do mundo e porta-voz de Deus para esta geração Senhoras e senhores, convidamos a reverendíssima Aurélia Costa, diretora do Centro Entrenamento Bíblico Rema Para fazer a abertura oficial da formatura 2016 Boa noite queridos amados alunos, você familiar presente, todas as autoridades Quero agradecer a presença de vocês, o esforço que neste dia vocês fizeram para estar aqui E eu sei amados que a sua vida não é em vão Além de uma simples formatura que vamos anunciar a palavra de Deus Essa escola não é uma escola qualquer, mas é uma escola da palavra E eu sei que você vai sair daqui diferente e tocado por essa palavra e pelo Espírito Santo de Deus Bem, boa noite, vamos iniciar a solenidade Pedimos a todos que se coloquem de pé Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro Um filho do Ipiranga e as margens plácidas De um povo herói com gás E o sol da liberdade e os rúgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, peça em verdade Conseguimos conquistar um braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio o nosso peito a própria morte Ó pátria, ó pátria, ó pátria, salve, salve Brasil, sonho intenso, raios límidos De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho límpido A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, imbobre, tumbo no sul E o teu futuro espere, salve a direção Terra adorada Entre outras mil restos, Brasil, com a pátria amada Teus filhos deste sol, as margens Pátria amada, Brasil Gritado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mas na vida Teus meus olhos e nos campos têm mais flores Nossos vozes têm mais vida Nossa vida no canseio, mais amores Ó pátria, ó pátria, ó pátria, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lar para o que os tempos revelaram E diga um vento e louco desta fúmula Paz, no futuro e glória no passado Mais certes a justiça, clava forte Verás que o filho teu não pode a luta Vem ter ninguém de amor a própria morte Terra adorada Entre outras mil restos, Brasil, com a pátria amada Dos filhos deste sol e as manas É um gentil, pátria amada, Brasil Convidamos o grupo de louvor para juntos ministrarmos ao Senhor Vocês estão animados para correr essa carreira? Eu já desisti de tanto perguntar Eu já desisti de tanto duvidar Eu já desisti de olhar para o natural Eu já desisti de caminhar igual Sinto algo bem aqui dentro de mim Algo que me move em aceleração Corro, já não ouro, já não paro mais Corro como águia sem olhar pra trás Eu não, eu não me prendo no que vejo Eu não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Eu não, eu não me prendo no que vejo Eu não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem Eu já desisti de tanto perguntar Eu já desisti de tanto duvidar Eu já desisti de olhar para o natural Eu já desisti de caminhar igual Sinto algo bem aqui dentro de mim Algo que me move em aceleração Corro, já não ouro, já não paro mais Corro como águia sem olhar pra trás Eu não, eu não me prendo no que vejo Eu não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Eu não, eu não me prendo no que vejo Não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Eu já desisti de tanto perguntar Eu já desisti de tanto duvidar Eu já desisti de olhar pro natural Eu já desisti de caminhar igual Sinto algo bem aqui dentro de mim Algo que me move em aceleração Corro, já não ando, já não paro mais Corro como agra sem olhar pra trás Eu não, eu não me prendo no que vejo Não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Eu não, eu não me prendo no que vejo Não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Eu não, eu não me prendo no que vejo Não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Eu não, eu não me prendo no que vejo, não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Eu não, eu não me prendo no que vejo, não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Eu não, eu não me prendo no que vejo, eu não, eu não me prendo no passado Eu vou viver o hoje, o presente, o futuro que vem de Deus Quem está feliz em estar aqui essa noite? Você sabia que o reino é só o começo? O treinamento vai começar agora E o melhor está pra acontecer na sua vida Aleluia! O seu amor me alcançou A tua luz em mim brilhou Uma nova fase eu estou vivendo Estou vivendo Melhorando eu estou Tua palavra me ensinou No final é bem melhor que o começo E o que poderá me parar? Se decidido estou a avançar Bem maior é o que está em mim Do que no mundo está Tantas coisas tentaram me distrair Mas em Deus decido prosseguir Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Um novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o seu louvor Vou avançando, vou crescendo E o seu amor me alcançou A tua luz em mim brilhou Uma nova fase eu estou vivendo Estou vivendo Estou vivendo Melhorando eu estou Como a palavra me ensinou O final é bem melhor que o começo O que poderá te parar? O que poderá te parar? Se decidido está a avançar Bem maior é o que está em mim Do que no mundo está Tantas coisas tentaram me distrair Mas em Deus decido prosseguir Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Um novo tempo Um novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o seu louvor Vou avançando, vou crescendo Prosperando e com ele vivendo Sigo em frente Sigo em frente Para o seu louvor Um novo tempo Um novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o seu louvor Vou avançando, vou crescendo Prosperando e com ele vivendo Sigo em frente Para o seu louvor Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Eu não vou parar Só vai melhorar Quem crê canta Só vai melhorar Só vai melhorar E você? Eu não vou parar Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Eu não vou parar Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Eu não vou parar Todo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o seu louvor Vou avançando, vou crescendo Prosperando e com ele vivendo Sigo em frente Para o seu louvor Um novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente Para o seu louvor Vou avançando, vou crescendo Prosperando e com ele vivendo Sigo em frente Para o seu louvor Aleluia Glória a Deus Fale da sua gratidão Feche os seus olhos E deixe fluir as palavras que o Espírito coloca na sua boca Só você sabe O que você passou para estar aqui essa noite Só quero bem dizer teu nome Eu só quero te alegrar E mover teu coração E tudo te entregar Só quero bem dizer teu nome Só quero bem dizer teu nome E tudo te entregar E tudo te entregar Só quero bem dizer Só quero bem dizer teu nome Só quero bem dizer teu nome É o teu prazer E tua vontade é que eu existo Tu és digno Tu és digno Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra ti Pra te adorar Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Amém Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Eu vivo só pra ti Aleluia Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar, eu vivo Eu vivo só pra ti Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, eu vivo Pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, eu vivo só pra ti Pedimos aos formandos que neste momento coloquem os cabelos sobre suas cabeças Observando que os pêndulos devem ser posicionados do lado direito Convidamos o paranímpio da turma, o reverendíssimo Darren Ray, a iniciar a pré-eleção Boa noite a todos, eu quero cumprimentar a mesa diretora E em especial a diretora Aurélia E parabenizá-la por essa festa tão linda que estamos desfrutando hoje à noite Eu quero cumprimentar também os professores que se fazem presentes Porque sem vocês a escola também não pode existir Eu quero cumprimentar todas as famílias, parentes, amigos Que vieram aqui prestigiar e homenagear os alunos do primeiro ano, os formandos Eu sei que sua presença é super valiosa pra cada um deles E pra essa turma do primeiro ano Eu quero dizer que desistir não é opção A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede E eu te digo que o mesmo Espírito que te guiou para ingressar nessa escola E terminar um ano Ele também está lhe guiando pra ir até o fim Pra que no próximo ano vocês também estejam aqui De beca vermelha Cumprindo a missão e o chamado que Deus lhe deu E parabéns por vocês chegarem até aqui Amém E para a turma dos formandos Eu quero dizer que é uma honra E é um prazer e alegria muito grande Pra eu poder estar aqui Eu quero agradecer Essa oportunidade de antemão Eu quero dizer que todos vocês são mais do que vencedores Sabe, durante esses dois anos Havia muitas oportunidades De vocês jogarem a toalha Muitas oportunidades, obstáculos que se levantaram De diversos tipos E o fato que você está aqui Hoje Sentado nesse lugar Prestes a receber um diploma É uma prova viva De que o diabo não tem vez na sua vida Porque ele tentou várias vezes Mas você ainda está aqui E que isso sirva de exemplo Pra os anos que estão por vir A mesma garra A mesma fé Que te trouxe até aqui É o que vai te levar também Em todas as realizações Que Deus determinou pra sua vida Eu estive refletindo Antes de vir pra cá Fazendo alguns cálculos E eu percebi Que eu também me formei do Reima Exatamente 20 anos atrás Eu sei que eu tenho essa cara de jovem Mas Já rodei um pouquinho E foi lá nos Estados Unidos Que eu me formei Em 1996 E eu tive o privilégio De ter aula pessoalmente Com o fundador inicial do Reima Kenneth Hagen Ele me ensinou quatro matérias Além dos outros professores E uma dúvida às vezes Que as pessoas têm É se a palavra que é ensinada lá A unção que existe lá É a mesma que existe aqui no Brasil E eu creio que eu sou uma pessoa qualificada Para dizer que a mesma palavra A mesma unção e a mesma graça Desde Kenneth Hagen lá Existe aqui no Brasil E vocês têm recebido Tanto do Senhor E somos muito alegres por isso E eu queria compartilhar um pouco Da palavra de Deus Pra vocês Vamos dizer que essa seja A sua última aula Oficialmente do Reima Antes de sair daqui Como formados A Bíblia diz em 1 Pedro Capítulo 3 E versículo 10 Estando sempre preparados Diga comigo Sempre preparados Ele disse Estando sempre preparados Para responder a todo aquele Que vos pedi razão Da esperança que há em vós Quando você ingressou no Reima Com certeza você deve ter ouvido O lema da escola Que diz Tempo de preparação Não é tempo perdido Amém? E sabe Preparação é algo importante Para Deus Ele quer que os seus filhos Estejam sempre preparados Inclusive Paulo Ele falou Sobre armadura espiritual Lá em Efésios capítulo 6 E especificamente Em versículo 15 Ele disse Que devemos ter os pés Calçados Com a preparação Do evangelho da paz Sabe Os nossos pés São que nos levam De um lugar para o outro Mas a vontade de Deus É que quando nós chegamos Num devido lugar Que temos algo Da parte do Senhor Para falar ao chegar E sabe Isso só acontece Quando nós temos sido Previamente Preparados para isso E esta escola Tem sido um centro De preparação Para a vida de todos vocês Sabe Há coisas que vocês Podem enfrentar hoje Que vocês não poderiam Enfrentar Dois anos atrás Porque vocês foram Devidamente Preparados Doença Talvez iria lhe derrubar Dois anos atrás Mas hoje Não te derruba mais Tribulações Talvez Te derrubaria Dois anos atrás Mas hoje Não te derruba mais Muitas perseguições Que deixavam você triste Meio deprimido Hoje você consegue Ir na face Daquilo Porque a sua fé Cresceu Aleluia Então Eu quero que você Entenda Que embora Que vocês foram Devidamente Preparados Que esta preparação Também não encerra Totalmente aqui Apenas está Concluindo Uma etapa Mas haverá Ainda Uma vida De estudo Da palavra Eu aprendi Que quando eu Entrei no ministério Não é como Necessariamente Em algumas Outras situações Onde a pessoa Estuda Para se formar E depois Executa A sua profissão E acabou Não Quando você tem Chamado Você é um estudante Até a vinda Do Senhor Jesus Você sempre Será um aluno Do Senhor Talvez você Não vai Vestir-se Outra vez Numa beca Vermelha Mas você Sempre será Um aluno Da palavra De Deus Aprendendo Um discípulo Na verdade A palavra Discípulo Significa Literalmente Aluno E somos Discípulos Do Senhor Até que Ele Venha nos Buscar Amém Agora queridos Quando a gente Usa essa palavra Preparação A gente tem Que entender Também Sobre O contexto Disso Sobre o que Significa Exatamente Por exemplo Preparação Não é apenas Você Anotando Versículos E diversas Anotações Num caderno Durante As aulas Não Preparação É você Diligentemente Transferindo Aquelas palavras Do seu caderno Para dentro Do seu coração Para que se torne Realidade Na sua vida Alguém Perguntou Como é que você Sabe Se você realmente Tem revelação Da palavra Ou não Quando ela Se torna Uma prática Diária Na sua vida Naquela área Você tem Revelação Teve um Cientista Famoso Lá nos Estados Unidos Super inteligente Um crânio E ele Era chamado De diversas Universidades De renome As grandes Para dar Palestra Então ele Ia de uma Universidade Para outra E ele Tinha um Motorista Próprio Que levava Ele em Todos esses Lugares E um Dia o Motorista Chegou Para ele E disse Professor Ele disse Eu tenho Viajado Tanto com O senhor Durante Esses Anos De tantas Universidades E eu já Ouvi Tanta Sua Palestra Que eu Creio Que eu Posso Dar Ela Tão Bem Tanto Quanto O senhor E o cientista Perguntou É você Acha Ele disse Eu acho Ele disse Então vamos Fazer um Trato Quando a gente Chega na próxima Universidade Nós vamos Fazer uma Troca Vamos trocar De roupa Você vai Botar a minha Roupa De professor E eu vou Colocar a sua Roupa De motorista Ele disse Então combinado Aí você Dá a palestra Ele disse Tá sério Então chegaram lá Chegou a hora Da palestra E o motorista Foi lá Falar E ele Deu Essa palestra Palavra Por Palavra A plateia Ficou Boca Aberta Todo mundo Impressionado Ficaram Em pé Deram Uma salva De palmas Estavam Maravilhados E quem Estava Coordenando Todo O evento Depois Assumiu E disse Bem Queridos Ainda Sobrou Cinco Minutos Então Vamos Abrir Para Perguntas E ele Disse Alguém Tendo Uma Pergunta E levantou A mão O aluno Mais Inteligente Da escola E ele Se levantou E fez Uma pergunta Tão Complicada Tão Complexa Que levou Até a Metade Do tempo Só para Fazer a Pergunta Quando ele Terminou O homem Olhou para Ele E disse Mas você É burro Mesmo Ele Disse Eu nem Acredito Que deixaram Você Entrar Nessa Escola Ele Disse Essa Pergunta É tão Fácil Mas Tão Fácil Que eu Vou Deixar Meu Motorista Responder Sabe Nós temos Que ter Cuidado Que a Palavra De Deus Na Nossa Vida Não Seja Como Na Vida Daquele Motorista Que Só Uma Coisa Memorizada Uma Coisa Gravada Mas Que Seja Algo Impregnado Dentro Do Nosso Coração Que Quando a Gente Precisa A Gente Sabe De onde Tirar Aleluia Quantos de Vocês Sabem que Jesus Cristo Não estudou No reino É verdade Jesus Não estudou No reino Mas deixa Eu te dizer Uma coisa Ele Também Não Desprezou O tempo De Preparação Durante Trinta Anos Da Vida De Jesus Ele Vivia Basicamente No Anonimato Um Desconhecido Uma Pessoa Que Não Sobressaía Entre Outras Pessoas Agora Você pode Imaginar O que Jesus Estava Fazendo Durante Trinta Anos Que Praticamente Era um Desconhecido Eu vou Te dizer O que Ele Estava Fazendo Ele Estava Se Preparando Sabe Depois De Completar Trinta Anos O Fruto Desta Preparação Começou A Aparecer Começou A Florescer A Bíblia Diz Em Lucas 4 Que Jesus Foi Batizado E Logo Depois Disso Ele Foi Tentado Pelo Diabo De Diversas Formas Em Áreas Diferentes E Todas As Vezes Que Ele Foi Tentado Jesus Respondia Está Escrito E Ele Citava Um Versículo Bíblico Depois Vinha Uma Outra Tentação Em Outra Área E Mais Uma Vez Jesus Dizia Está Escrito E Ele Declarava A Palavra De Deus Uma Vez Após Outra Agora Deixa eu te dizer Uma coisa Para Dizer O que Está Escrito Você Tem Que Saber O que Está Escrito E O que Algumas Pessoas Não Percebem É Que Jesus Ele Não Conhecia As Escrituras Automaticamente Somente Porque Ele Era o Filho De Deus Não Ele Tinha Que Aprender Assim Como Vocês Aprenderam A Bíblia Diz Que Ele Crescia Em Estatura Graça E Sabedoria Então Jesus Era um Maluno Um Estudante Da Palavra De Deus Durante Trinta Anos Ele Estava Se Preparando Na Palavra E Sabe Na Hora Da Tribulação Jesus Sabia O Que Responder Na Hora Certa Eu Quero Dizer Uma Coisa Para Você Se Jesus Foi Tentado Por Satanás Você Pode Ter Certeza Que Você Também Vai Ser E Uma Outra Realidade É Que Se Jesus Venceu Toda Tentação Com A Palavra De Deus Então É Com A Palavra De Deus Que Eu E Você Vamos Vencer Também Reima Instalou Em Todos Nós A Palavra Que Precisamos Para Resistir O Inimigo Em Todo Instante No Reima Você Aprendeu Sobre A Autoridade Do Crete Você Aprendeu Sobre O Poder Do Nome De Jesus Você Aprendeu Sobre Aquilo Que Te Pertence Em Cristo E Como Reivindicar Os Seus Direitos Glória a Deus Você Não É Refém Mais Você Não É Vítima Do Inimigo Não Agora Você Sabe Lutar E sabe Depois De Jesus Vencer As Tentações De Satanás Ele Entrou Na Sinagoga E a Bíblia Diz Que Ele Abriu O Livro Em Isaías Capítulo 61 E ao Terminar A Leitura Lá Desse Capítulo Ele Fechou O Livro E Ele Declarou Que Esta Escritura Acabou De Se Cumprir Diante De Vós Em Outras Palavras Jesus Sabia Quem Ele Era E Ele Sabia O Que Ele Tinha Recebido Da Parte De Deus É Isso Que Ele Estava Declarando Eu Sou Tudo Que A Bíblia Diz Que Eu Tenho Tudo Que A Bíblia Diz Que Eu Tenho E Eu Posso Tudo Que A Bíblia Diz Que Eu Posso É De Ler Isaías Capítulo 61 E Sabe Que É Isso Que Aconteceu Também Com Você Aqui No Reima Muitas Pessoas Entraram Nessa Escola Com Imagem Má De Si Talvez Até Complexo E Inferior Idade Mas Depois Você Aprendeu Que Você É Justiça De Deus Você Aprendeu Que Você Tem Valor Diante Do Senhor E Que Você Literalmente É O Melhor De Deus Que Não Tem Criação Que Se Compara Com Você Você É Único Você É Especial Sabe Queridos Depois Que Jesus Tinha Clareza Sobre Quem Ele Era Sobre O Que Ele Era Chamado Para Fazer Imediatamente Ele Saía Expulsando Demônios Curando Os Enfermos E Operando Milagres E Eu Quero Dizer Para Vocês Que Esta Também É A Finalidade Do Qual Todos Vocês Entraram Nessa Escola Deixa eu Te dizer Uma Coisa Muito Importante Você Não Entrou No Reima Somente Para Sua Vida Melhorar Você Entrou No Reima Deus Te Trouxe Aqui Também Para Que A Vida De Muita Gente Também Melhore Através De Vocês A Palavra De Deus Diz Em Mateus 9 Versículo 36 A 38 Que Jesus Vendo As Multidões Compadeceu Se Delas Porque Estavam Aflitas E Exaustas Como Ovelhas Que Não Tem Pastor Então Se Dirigiu A Seus Discípulos A Seara Na Verdade É Grande Mas Os Trabalhadores São Poucos Rogai Pois Ao Senhor Da Seara Que Mande Trabalhadores Para Sua Seara Quando Nós Oramos Muitas Vezes Nós Pensamos Na Resposta Que Receberemos Do Senhor Mas Nesse Caso Do Que Nós Acabamos De Ler A Resposta Não É Algo Que Você Recebe É Algo Que Você Se Torna Você É A Resposta Da Oração De Jesus Os Trabalhadores Dos Quais E Pelos Quais Ele Orou Mais De Dois Mil Anos Atrás Estão Aqui Diante De Mim Em Becas Azuis E Em Becas Vermelhas Você É A Resposta Você É A Manifestação Da Oração De Jesus E Sabe Como Todo Bom Patrão Deus Não Somente Nos Dá Uma Missão Um Trabalho Para Executar Mas Ele Também Nos Dá Ferramentas Para Executar Com A Graça Dele Com A Habilidade Dele Com A Unção Dele Eu Quero Dizer Que Cada Um De Nós Tem Pelo Menos Um Dom Que Viu Dos Céus E Que Foi Depositado No Seu Coração Eu Ouso Dizer Que Você Não Tem Apenas Um Dom Não Você Tem Alguns Dons Deus Colocou Dentro De Você Eu Quero Ler Uma Passagem Que Fala Um Pouco Sobre Os Dons Em Romanos 12 Versículo 5 A 8 Diz Assim Assim Também Nós Conquanto Muitos Somos Um Só Corpo Em Cristo E Membros Uns Dos Outros Tendo Porém Diferentes Dons Segundo A Graça Que Nos Foi Dada Se Profecia Seja Segundo A Proporção Da Fé Se Ministério Dediquemos Ao Ministério Ou Que Ensina Esmere Se No Fazelo Ou Que Exorta Faço Com Dedicação O Que Contribui Com Liberalidade O Que Preside Com Diligência Quem Exerce Misericórdia Com Alegria Esta É Uma Lista De Donos Ministeriais E Quando Você Lê O Novo Testamento Você Basicamente Encontra Duas Listas De Donos Ministeriais Mencionadas Em Efésios 4 Versículo 11 É Onde Nós Encontramos Pessoas Consagradas Somente Para Isso Nós Poderíamos Dizer Que São as Pessoas Tempo Integral No Ministério E Esses Dons São Somente Para Algumas Pessoas Não São Para Todos É Por Isso Que A Bíblia Diz Que Jesus Deu A Uns Para Serem Apóstolos A Outros Profetas Não É Para Todo Mundo No Corpo É Para Algumas Pessoas Seletas Mas Quando Chega Aqui Em Romanos 12 5 8 Descreve Pessoas Comuns Porém Capacitadas Por Deus Para Abençoar A vida De Outras Pessoas E Esses Dons Sim São Para Todo Corpo De Cristo Sabe Todo Membro No Corpo De Cristo Vai Ter Pelo Menos Um Desses Dons Que Eu Acabei De Ler E Eu Vou Ilustrar Isso Para Você Se Eu Fosse Pegar O Meu Copo De Vidro Que Está Aí Na Mesa E Se De Repente Eu Derrubasse E Esse Copo Quebrasse Aqui No Palco Cada Pessoa Aqui Teria Uma Reação Diferente Dependendo Do Dom De Deus Que Há Em Você Por Exemplo A Pessoa Que Tem O Dom De Profecia Como Ele Estou Aqui Iria Vim Para Mí E Dizer Pastor Darren Bem Que Eu Sabia Que O Senhor Iria Derrubar Esse Copo Eu Senti Dentro De Mí Inclusive Eu Já Vinha Orando Em Línguas Porque Eu Sabia Que Isso Iria Acontecer Já A Pessoa Que Tem O Dom De Ministério Que Significa Serviço Essa Pessoa Viria Traria A Vassoura Traria A Pá Iria Limpar Ajeitar O Negócio E Levar Tudo Sem Proferir Uma Palavra Sequer Só Servindo A Pessoa Que Tivesse O Dom De O Ensino Ela Chegaria Para Mí E Ela Diria Pastor Darren É O Seguinte Cada Copo Tem Um Formato Diferente E O Senhor Tem Que Se Adaptar Ao Formato Do Copo Inclusive Os Dedos Devem Estar Espalhados Numa Distância Por Igual Para Dar Segurança E Quando O Senhor For Beber Tem Que Ser Num Angulo Adequado Senão A Probabilidade Desse Copo Cair É Muito Maior Iria Me Dar Uma Lição Sobre Como Segurar O Copo Já A Pessoa Que Tem O Dom De Exortar Ou Seja Encorajar Viria Para Me Diria Pastor Darren Olha Não Fica Triste Não Você Nem Sabe Quantos Copos Eu Já Quebrei Na Minha Vida Eu Já Perdi As Contas Olha Isso É Normal Acontece Com Qualquer Um Fique Tranquilo Viu Ele Iria Me Dar Uma Palavra De Encorajamento A Pessoa Que Tivesse O Dom De Contribuir E Dizer Pastor Darren Eu Vi O Seu Semelante Quando Aquele Copo Quebrou Mas Eu Quero Lhe Dizer Que Deus Tem Me Abençoado Muito Esquece Esse Copo Que Eu Vou Comprar Mais Dez Copos Tudo De Qualidade Melhor Do Que Aquele Que 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 Aquele Que Tem O Dom De Presidir Ou De Liderança Vira Para Me Dizer Pastor Darren Eu Tenho Uma Estratégia Vamos Fazer O Seguinte Vamos Colocar Uma Pessoa De Um Lado Do Palco Essa Pessoa Vai Estar Com A Pá E A Vassoura Em Mãos A Outra Pessoa Do Outro Lado Do Palco Vai Estar Com Outro Copo Cheio de Água Já Quando O Senhor Quebrar O Já Vem Limpo O Outro Copo E Vai Estar Tudo Certo Ninguém Nem Vai Perceber E Por Final Aquele Que Tem O Dom De Misericórdia Chegaria Para Mãe E Dizia Pastor Darren Posso Lhe Dar Um Abraço Vocês Estão Comigo Irmãos Eu Quero Dizer Que Todo Mundo Tem Um Dom De Deus Não É Uma Característica Da Sua Personalidade É Uma Graça Divina Que Ele Derramou Sobre Você Para Ser Uma Benção Na Vida De Outras Pessoas Sabe O Deus O Dom Que Deus Te Deu Tem Um Propósito E O Propósito É Justamente Essa Primeiro Pedro 4 10 Diz Servir Uns Aos Outros Cada Um Conforme O Dom Que Recebeu O Propósito Pelo Qual E O que Aconteceu É Aqui No Reima Você Começou A Despertar Para Dons Que Você Nem Sabia Que Tinha Deus Começou A Abrir Os Seus Olhos Eu Estava Falando Com O Pastor Jackson A Respeito Da Minha Pessoa Não Foi Com O Pastor Jair Elson Quando Eu Estava Nos Estados Unidos Ele Disse Como Foi Que Você Chegou Ao Brasil O Que Foi Que Te Levou Aqui Eu Estava Estudando No Reima E Do Nada Eu Não Conhecia Nada Sobre O Brasil Queridos Nada Não Tinha Amigo Do Brasil Eu Não Tinha Afiliação Nem Não Tinha Porque Eu Vim Para O Brasil Naturalmente Do Brasil Eu Só Conhecia Duas Coisas Quando As Pessoas Falavam Brasil Eu Só Lembrava De Duas Coisas Que Era Floresta Amazônica E Anaconda Mais Nada Mas Dentro De Mim Enquanto Eu Estava Estudando No Reima Um Forte Desejo Pelo Brasil Começou A Nascer Dentro De Mim Que Queimava No Meu Coração E Não Saía Isso Foi Deus Me Despertando Para Meu Chamado E Do Mesmo Jeito Que Ele Fez Com Migo Ele Tem Feito Com Vocês Durante Seu Tempo De Dedicação Ele Começou A Abrir Os Seus Olhos Coisas Começaram A Queimar No Seu Coração E Eu Quero Dizer Que Se Está Queimando É Porque Ele Está Querendo Que Você Incendeia O Povo E Os Lugares Por Onde Ele Está Te Enviando Aleluia O Dom De Deus Foi Dado A Você Mas Não Foi Dado Para Você Foi Dado Para Servir Os Outros Foi Dado Para Abençoar A Vida Dos Outros E Eu Quero Encerrar A Minha Palavra Citando Para Você A Parábola Dos Talentos Quando Nessa Parábola Jesus Ele Estava Ensinando E Disse Que Uma Pessoa Recebeu Cinco Talentos Outra Pessoa Recebeu Dois Talentos E A Terceira Pessoa Recebeu Um Talento E Na Verdade A Parábola Está Descrevendo Que Duas Dessas Pessoas Receberam Evangelho Enquanto Uma Não Mas As Duas Pessoas Que Receberam Evangelho Eles Investiram Os Seus Talentos E A Bíblia Diz Que Por Causa Disso Houve Um Crescimento Que Quem Investiu Cinco Acabou Recebendo Dez Quem Investiu Dois Acabou Recebendo Quatro E No Final Queridos Foi Dito Pelo Seu Senhor Muito Bem Servo Bom E Fiel Foste Fiel No Pouco Sobre O Muito Te Colocarei Deixa eu te dizer Uma Coisa Há Uma Recompensa Para Para Pessoa Que Obedece A Voz E Direção De Deus Eu Sei que Existe O Laro Do Sacrifício Isso Faz Parte Mas Queridos A Recompensa Outra Passa E Muito Todo E Qualquer Sacrifício Que Nós Temos Que Fazer Para Cumprir O Chamado De Deus E Queridos Eu Quero Lhe Incentivar Porque Eu Comecei Bem Cedo Eu Comecei Pastoreando Nas Filipinas Quando Eu Completei 21 Anos De Idade E Daquele Tempo Até Hoje Eu Tenho Colocado Uma Mão Na Massa Eu Tenho Feito A Obra Do Senhor De Todo Meu Coração E Algumas Pessoas Ficam Até Espantadas Tem Gente Que Vem Para Me Hoje De Você Pastor Você Muito Jovem Eu Pergunto Como É Que Você Começou Tão Novo Eu Comecei Tão Novo Porque Eu Entendi A Oração De Moisés Lá Em Salmos Capítulo 90 Quando Ele Diz Senhor Ensina Nos A Contar Os Nossos Dias Para Que Apliquemos Os Nossos Corações Ao Que É Sábio Queridos Eu Não Me Importo A Sua Idade A Vida É Curta E Nós Temos Que Aproveitar Do Tempo Que Nós Temos Para Executar A Perfeita Vontade De Deus Aqui Na Terra Para Abençoar Vidas Para Produzir Fruto Ele Disse Eu Te Chamei E Designei Para Produzir Fruto E Muito Fruto E Que Esse Fruto Permaneça Aleluia Amém Irmãos Eu Quero Lhe Incentivar Porque Uma Coisa Que Não Sai Da Minha Cabeça É Que Um Dia Eu Vou Comparecer Ajoelhado Diante Do Senhor No Tribunal De Cristo E Naquele Dia Irmãos Eu Quero Ouvir Para Me Estar Aqui Diante De Vocês É Uma Honra Mas Não Existe Recompensa Maior Do Que Naquele Dia Você Está Diante De Jesus E Ele Dizer Muito Bem Servo Bom E Fiel Entre No Gozo Do Seu Senhor Aleluia É Para Isso Que Você Entrou No Reima É Para Isso Que Vocês Estão Aqui De Beca Hoje A Noite E Eu Quero Lhe Incentivar Que Toda A Sua Vida Independente De Onde Você Vai Independente Daquilo Que Você Vai Fazer Que Esse Seja O Seu Maior Alvo De Que Naquele Dia Você Ouça As Palavras De Jesus Dizendo Muito Bem Servo Bom E Fiel Vocês São Sucesso Louvar Ou seja O Senhor Pela Vida De Vocês Muito Obrigado Um Grande Abraço A Todos Em Nome De Jesus Convidamos Neste Momento A Aluna Do Remakids Ana Carolina Dos Santos Que Prestará Uma Homenagem Para O Paraninfo Da Turma É Uma Pequena Homenagem Pachodéuri Por Tudo Que O Senhor Já Fez No Brasil Por Tudo Que O Senhor Já Semeou Nessa Terra É Uma Prova Do Carinho Do Povo Brasileiro Pela Sua Vida Pela Sua Família E Eu Queria Que Você Recebesse De Toda Escola De Toda Essa Cidade Essa Pequena Honra Essa Pequena Lembrança Levasse Para Sua Casa Para Sua Família Convidamos Agora A Oradora Da Turma A Formanda Vanessa Caroline Alves Oliveira Graças E Paz Boa Noite Gostaria De Agradecer Ao Senhor Sem Ele Não Haveria Razão De Estarmos Aqui Hoje Nossa Diretora Aurélia Por Sua Fé Pastor Jackson Pela Sua Obediência A Todos Que Nos Serviram Nessa Escola Jade Mel Dani Vanessinha Amanda Rose Daulineide Segundo Altaciro Raquel Lucinha Patrícia Carol Têmely Débora E Leonidia Tem um grande galardão Para todos vocês Eu sei É uma honra Poder falar em nome Da minha turma Essa noite Se resumei Uma palavra Gratidão Nós todos Estamos honrados Com a presença De todos vocês A mesa diretora Professores Alunos Familiares E convidados Estudar Na Escola Rema Brasil É como Desenvolvimento De uma criança E cada etapa De seu crescimento Da mesma forma Nós tivemos Que iniciar O aprendizado Da palavra De Deus E cada ensino Foi firmado Em nossas mentes E em nossos Corações Quando a criança Avança Algumas fases Do seu crescimento Ela já começa A andar E dizer Suas primeiras Palavras Aprendemos A caminhar Como verdadeiros Cristãos E a falar As primeiras Palavras Com fé E ousadia A criança No seu dia a dia Também precisa De cuidados E atenção De igual modo Fomos cercados De toda Assistência Necessária Seja em oração Abraço amigo E consolo Todo pai natural Espera ansioso Para contemplar O progresso Do seu filho Assim Nosso pai celeste Se alegra Com todas As nossas vitórias Ele sempre esteve E sempre estará Na expectativa De ver seus filhos Crescendo E avançando No conhecimento Da sua palavra E na intimidade Com o Espírito Santo O amor dele Nos trouxe até aqui O cuidado De Deus Em nossas vidas Durante esse tempo É indiscutível As palavras Não conseguem Se organizar Em uma frase No meio De tantas provas Verídicas Vimos vidas Sendo transformadas Milagres Curas E muita unção De Deus Três vezes Na semana Durante dois anos Nós somos Uma turma Diversificada Pessoas mais jovens Pessoas mais experientes Recém convertidos E outros Bastantes maduros Na fé Cada um Com sua essência Dões Talentos E sua história De vida Compôs o segundo ano Rima Mossoró Vladilene Mídia E Diego E Rodrigo E Mayara Vocês são exemplos De famílias Firmadas na palavra Pastor Paulo Kelly Luciana E Antônio Edson Vocês são provas vivas E as placas das igrejas Não dividem o corpo de Cristo Pois somos um no Senhor Dona Expedita Leonara E Ana Cláudia Vocês são exemplos De perseverança Foram muitas horas De viagens Muitos quilômetros Rodados Muitos dias dormindo Altas horas da noite Para honrar essa palavra E o que dizer Dos talentos culinários De Daiane E da deliciosa Torta de limão De Renata Elane Alexandra E Técio Nós te admiramos Pelo dom de ouvir mais E falar menos Márcia E Daphne A elegância de vocês Abrilhantavam Cada aula Milena E Natan Vocês são jovens Valorosos Que podem ser considerados Padrão na palavra No procedimento No amor E na fé Marciano Vulgo Maneco É o motivador Saber Que você superou Momentos tão difíceis E mantém a alegria Estampada no rosto Nádia E Ábara Vocês são mulheres Fortes Que superaram Tantos desafios Venceram Vários obstáculos E estão aqui hoje Para mostrar A fidelidade Do Senhor Um ciclo Se encerra hoje Outros Muito maiores Iniciam em nossas vidas Como o Senhor Falou com Josué Ele fala conosco Essa noite Sejamos fortes E corajosos Nem nos desanimemos Pois o Senhor O nosso Deus Estará conosco Por onde a gente andar Obrigada Convidamos agora O aluno Eric Felipe Silveira Nunes Representando a turma Do primeiro ano De 2016 Para receber O certificado De conclusão Dessa primeira fase De treinamento Em nome da sua turma Convidamos a aluna Expedita Para receber Uma homenagem Da diretora Parabéns Minha amada Em nome da escola Eu queria honrar a sua vida Por toda a sua perseverança Mesmo estando Vindo de uma cidade Próxima Mas que tem Uma certa distância Certa dificuldade Você venceu Somente faltou Um dia de aula E eu não poderia Deixar De honrar a sua vida Nesse momento Tão especial Para todos nós Irmã Expedita Nesse momento Vamos dar início A entrega Dos 25 formandos Dos diplomas Dos 25 formandos Do centro de treinamento bíblico Rema Mossoró 2016 Passamos a chamada Da lista de alunos Ana Cláudia Lopes Antônia Márcia De Freitas Souza Antônio Edson De Castro Júnior Daphne Alves Jolanda Brito Daiane Ruscieli Campos Da Silva Aires Mídia Ferreira da Silva Mídia Ferreira da Silva Alexandra Medeiros Lopes Elane Félix do Santos Castro O seu milagre Acontecer Isso sim Expedita Luzia Bezerra Neves Kelly Prichini Cartonilho de Souza Rodrigues Paulo César Pinto Rodrigues Paulo César Pinto Rodrigues Não pare de crer Não pare de louvar a Deus Você vai ver O seu milagre Acontecer O bicho se entregou na cruz Para lhe dar felicidade Luciana da Silva Marciano Bezerra Neves Marciano Bezerra Neves Maria Leonara da Silva Marciano Bezerra Neves Rocha Marciano Bezerra Neves Rocha Marciano Bezerra Neves Rocha Marciano Bezerra Neves Rocha Rodrigo Andardo Nascimento Rodrigo Andardo Nádio Pinheiro Borges Nádia Maria Vasconcelos O seu milagre Na Tantua Augusto Gomes Não pare de crer Renata Raiane da Costa Roseno Não pare de crer Néstor Soares Damião Vanessa Carolina Alves Oliveira Vlad Leme Clóvis Ferreira da Silva Não pare de crer E Abara Gomes de Carvalho Cavalcante Não pare de crer Não pare de envolver a Deus Você vai ver o seu milagre Pedimos a todos que agora se coloquem de pé Pois teremos a execução Do hino oficial do seu treinamento bíblico Rema Amém 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 Amor assim da verdade Ela nos libertou Nos firmou na fé E nos revelou O caráter de Deus E virados pelo Espírito Proclamaremos O nome de Jesus Te agradecemos Senhor Com as mãos levantadas Em espírito E em verdade Nós te exaltamos Senhor Por Tua palavra Está firmado em nossos corações Famílias fortes Teremos em Cristo Jesus E com submissão e autoridade Vamos falar E proclamar ao mundo O Verbo da Vida Jesus Que está firmado em nossos corações Te agradecemos Senhor Te agradecemos Senhor Com as mãos levantadas E com as mãos levantadas Finalmente Os alunos que concluíram o segundo ano de curso Moverão o pêndulo Moverão o pêndulo para o lado esquerdo Simbolizando sua graduação Que rufem os tambores Faremos todos Faremos todos Uma contagem regressiva Três Dois Dois Da direita para a esquerda Eu sou quem Deus diz que eu sou Nele eu estou Nada me faltou Já sei quem sou Eu sou quem Deus diz que eu sou Nele eu estou Nada me faltou Já sei quem sou Eu ando em milagre Eu ando em poder Tenho um favor do céu Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagre Eu ando em poder Tenho um favor do céu Hoje eu sei quem sou Hoje eu sei quem sou Eu sou santo Eu sou santo Eu sou justiça de Deus Eu sou rico Eu sou a imagem do Pai Eu ando em milagre Eu ando em milagre Eu ando em poder Tenho um favor do céu Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagre Eu ando em poder Tenho um favor do céu Hoje eu sei quem sou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hoje eu sei quem sou Somos um povo escolhido por Deus Eu tenho tudo da vida de Deus Somos um povo Somos um povo escolhido por quem? Chamado Eu tenho tudo Eu tenho tudo da vida de Deus Por quê? Então se lembre Hoje eu sei quem sou Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagreço Eu ando em poder Tenho o valor do céu Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagreço Eu ando em poder Tenho o valor do céu Eu ando em milagreço Hoje eu sei quem sou Eu ando em milagreço Eu ando em milagreço Hoje eu sei quem sou Hoje eu ando em milagreço 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 Diga, diga forte Com convicção Rico, eu sou Tira o pé do chão Eu ando em milagres, eu ando em poder Tenho o favor do céu, hoje eu sei que sou Eu ando em milagres, eu ando em poder Tenho o favor do céu, hoje eu sei que sou 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 Convidamos agora para um momento especial O pastor Jackson Jonas Que fará uma homenagem à diretora da instituição Podem sentar todos Esse é um momento que para mim é muito especial Porque aqui tem um presente Natural Mas o maior presente que recebeu fui eu Alguns anos atrás Quando Estava indo Passar uma noite Inteira Estudando numa universidade Em João Pessoa Deu aquele desejo de ir para uma vigília de oração E neste dia Quando eu cheguei lá Passei a noite inteira Orando A orelha Não Necessariamente vai concordar com tudo isso Porque ela disse que eu estava olhando para ela Mas neste dia eu estava orando mesmo E pela manhã eu pude conhecê-la E Alguns meses depois nós começamos A namorar Escolhi como a minha primeira namorada E glória a Deus que ela também me escolheu E hoje eu estou aqui Para entregar esse presente A A diretora dessa escola Que com certeza É uma pessoa que se dedica Inteiramente A vocês A escola Que a palavra chegue Com qualidade Aos corações Eu Fico muito feliz De poder viver com uma pessoa Que realmente vive a palavra Se há uma definição Que eu poderia dizer para a orelha Que Eu não preciso olhar para fora Para ver exemplos de pessoas Que vivem a palavra Que não tem amor pela sua própria vida Não tem a sua vida como preciosa Mas contanto que cumpra com alegria A sua carreira E o ministério que recebeu do Senhor Eu tenho visto isso E O que eu tenho no meu coração É de ser uma pessoa que possa ajudar Para você cumprir o que Deus tem para a sua vida Todos os dias da sua vida Que a minha vida é muito feliz De poder viver com você Queria que todos Claudice Essa jovem Eu sei que essa É a segunda turma do Rema E a terceira Que já está aqui E que muitos vão se levantar Por causa da sua obediência Como eu disse ano passado Eu só estou aqui em Mossoró Porque Aurelia está comigo Se não houvesse concordância Deus não poderia abençoar Porque Deus nunca pode abençoar Onde não existe unidade E eu louvo a Deus Porque você pode concordar comigo E eu posso concordar Com você Com o que Deus tem Para as nossas vidas Mas creio Que muitas vidas serão alcançadas Como foi ministrado hoje à noite E as bênçãos do Senhor Eu posso correr e satisfazer Os desejos do seu coração E eu não posso satisfazer Mas eu sei que Deus pode E a minha oração é que Ele venha Cumprir Que você merece muito Muito mais do que aquilo Que eu poderia dar Já estamos chegando ao fim Mas antes nós gostaríamos De agradecer algumas presenças De pessoas especiais Queremos agradecer A presença do nosso Paixão Jaelson Paixão do Verbo da Vida Em Panamirim E da sua esposa A professora e diretora Do Remo em Panamirim Cida Claudino É uma honra tê-los aqui Essa também é a casa de vocês E é sempre um prazer recebê-los Damos por encerrar A solenidade de formatura Da turma de 2016 Do Centro de Treinamento Bíblico Rema Mossoró Informamos a todos Que as matrículas Para o próximo ano letivo Já estão abertas Dirijam-se ao nosso estande Para mais informações Teremos também A matéria Realidades da Nova Criação Com o professor Policato Brito A partir do dia 23 de janeiro Às 8 horas Se você precisar de alguma informação Nos procure lá fora Agradecemos a presença de todos Tenham todos uma boa noite Boa noite Eu não vou abandonar Minha confiança em ti Há um grande galardão Eu sei Há um grande galardão Eu sei Sempre vou perseverar Em fazer tua vontade Viverei tuas promessas Eu sei Viverei tuas promessas Eu sei Eu não vou retroceder Pode vir o que vier Minha vida está em Deus Em Deus eu vivo Pela fé De fé De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Vou avançando E prosperando no Senhor De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Nada vai me parar Os formados não tirem as legras E se dirijam lá pra frente Pra tirar uma foto Vou avançando Ou para nifo Não tirem as legras Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Nada vai me parar, nada vai me parar Tô avançando Nada vai me parar, nada vai me parar Tô avançando De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Eu vou avançando E prosperando no Senhor De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou E nada vai me parar Tô avançando Tô avançando Nada vai me parar Nada vai me parar Tô avançando Nada vai me parar Nada vai me parar Tô avançando em Ti Meu Deus Nada vai me parar Tô avançando Tô avançando em Ti Eu não vou retroceder Pode vir o que me é Minha vida está em mim Minha vida está em mim Ele eu vivo E prosperando em Ti E prosperando no Senhor E prosperando no Senhor De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou De glória em glória eu vou Tô avançando em Ti Mas eu vou Obrigado.